É a tropa, vambora pra cima, vambora pra cima delas, tá? DJ da Brasil! I love you, BH, I love you, novinha I love you, BH, I love you, novinha I love you, BH, I love you, novinha I love you, um beijo, I love you De bolete, de fuzil, de pistola, de granada Tropa da igrejinha, só tá rajada De bolete, de fuzil, de pistola, de granada Tropa da igrejinha, só tá rajada E a tropa, é a tropa, é a tropa, é a sucesso, sucesso Que tal? Sucesso, 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 sucesso I love you, BH, I love you, novinha Assim ó contrôma? Jлемez, copo de uísque, tô na rua da água É o obrega, nós ama Belivang Só traficante, as puta de Belo Horizonte Só traficante, as puta de Belo Horizonte É o obrega, nós ama Belivang Só traficante, as puta de Belo Horizonte Só traficante, as puta de Belo Horizonte Quem a conhecer tem que tá preparada Senão da igreja vai fuder com os fantasminhas que é da tropa da aranja que é da tropa da aranha Comezou e piranha, comezou e piranha Vai fuder com os fantasminha que é da tropa da aranha Comezou e piranha, comezou e piranha Amém